Silas de Oliveira Campos, de 20 anos de idade, foi encontrado enterrado em uma propriedade rural na última quarta-feira na cidade de Cáceres. O rapaz estava desaparecido há aproximadamente dois meses. Conforme informações, Silas saiu de casa em Tangará da Serra com outros três colegas para trabalhar em uma propriedade de Cáceres. O rapaz chegou a confirmar para a família que havia chegado na cidade. Ele deveria retornar no dia 18 de janeiro, o que não aconteceu. A equipe do Corpo de Bombeiros de Cuiabá conseguiu localizar o corpo com a ajuda de cães farejadores. Na cova, foram localizados, junto ao cadáver, os documentos pessoais, um par de chinelos, um boné, um relógio e uma faca que provavelmente foi utilizada no crime. A Polícia Civil segue investigando o caso. A Polícia Civil segue investigando o caso. A Polícia Civil se chama de Cáceres. A Polícia Civil se chama de Cáceres.